Valeu, Tati! E o Marcílio Dias também tá movimentadão no mercado da bola. O campeonato catarinense só vai começar lá no dia 20 de janeiro. Até lá, ainda faltam 31 dias. Tempo que o Marcílio Dias está usando pra trabalhar no mercado da bola e reforçar o elenco para 2024. Nesta terça-feira, o marinheiro anunciou mais um atleta que veio para comandar a lateral esquerda do clube de Itajaí. Rafael Carioca, 31 anos de idade, com passagens pelo Fluminense, Internacional, Vila Nova, Ceará, Bragantino, Vitória e, por último, estava no Floresta, na disputa da Série C. É um prazer estar aqui no Marcílio, representando essa instituição. Eu sou carioca, tenho 1,76 de altura, entre 74 e 75 quilos. Acabei de retornar ao Brasil e faz dois meses, dois meses e meio que eu estava no Floresta, em Fortaleza, jogando a Série C, disputando a Série C do Brasileiro. E agora, nesse novo desafio, espero poder ajudar o Marcílio a conseguir os objetivos dele e, em nome de Jesus, vai dar certo. A entrega, eu acho que ela não pode faltar, baseado naquilo que o Marcílio é, baseado nesse passado recente, né, de glórias, de copinhas e êxito, né. Então, eu espero poder contribuir, principalmente com a minha entrega. Cheio de reforços, a estreia do Marcílio no Estadual está programada para o dia 20 de janeiro, contra o Joinville, às seis e meia da noite, na Arena Joinville.